Agora nós seremos o Guerreiro do Futuro Aqui no 100 dias Sobrevivendo no mundo de Dragon Ball Então se prepara porque a aventura vai começar Na Iota eu quero coletar todas as esperas do dragão Pra tentar no final do vídeo fazer Um pedido para o Shenlong Tá legal, eu tô me sentindo meio estranho aqui Porque galera, assim Eu já comprei aqui, já fiz minha roupinha aqui Do Trunks do futuro, já chegamos na saga do futuro E eu tô aqui até com a espada do Trunks A Brave Sword, exatamente E olha só cara, a gente tá muito forte Tamo bem legal Só que galera, a gente vai começar uma saga muito importante Porque olha isso aqui O Frieza está vivo, meu Deus Android Saga Começamos a saga Android Caramba, eu não tô acreditando, vou ter que enfrentar Androids Tá legal, vamos começar a fazer as sagas do Vick então Porque hoje eu não quero nem ser lento Eu quero ser muito, mas muito rápido mesmo Afinal, eu não quero perder tempo enfrentando aquela lagartixa do Frieza de novo Então eu já vou me transformar em Super Saiyan de Lindário Pra quem não viu, a gente é Lindário Beleza mano, estamos transformados galera Então vambora Até tive que vir pra esse bioma Porque não tinha como batalhar lá Nem fazer nenhuma missão Boa, Nex, vambora Ah, vamos ter que vencer os soldados do Frieza de novo Que droga, ainda bem que eu tô com Super Saiyan, né Aposto que agora eu tô bem mais forte E também com a espada Bravo, vamos lá Nossa cara, olha o meu nível Olha o meu nível de poder Mano Caraca, eu tô muito mais forte Mano, mas muito mais forte mesmo O Super Saiyan fatia esse soldado do Frieza Inclusive, a gente tá repetindo a cena do Trunks fatiando os soldados de Frieza nessa forma aqui, né cara Então tchau, soldados de Frieza Caraca, foi muito fácil, cara Mas acho que o Mecha Frieza vai ser mais forte, né Beleza mano, conseguimos aqui um pouquinho de TP Que eu vou colocar aqui Em... Acho que, sei lá, cara Acho que eu vou colocar em com, hein Em MND, quer dizer Acho que eu vou colocar em MND Pra já garantir o Super Saiyan 2 Porque futuramente, gente A gente vai tá usando muito o Super Saiyan 2 Não vou negar não, hein Que legal, olha só A hora de enfrentar o Mecha Frieza e o King Cold Então, vambora, mano Olha lá, ó O pai do Frieza e o Frieza em um lugar só O Frieza, mano O Trunks fatiou ele rapidinho Demorou só um pouquinho outra dele Vamos ver quanto que a gente vai demorar Ou se a gente vai ser mais lento que o Trunks, cara Que eu não faço ideia, na real Beleza, vambora Cara, inclusive o Mecha Frieza É meio fortinho Mas não é mais forte que eu Tá legal, o King Cold tá vindo Então, desvira o primeiro ataque dele Boa, boa Bom, o King Cold pelo que parece Mais forte que o Mecha Frieza Então, é um bagulho de se preocupar, né, galera Calma, calma, calma Toma aqui Beleza Mais um derrotado Caraca, sim, dita Cada vez melhor A gente tá muito bom, mano 190 mil de TP, eu tô, galera Meu Deus, mano Eu gosto de tá doido, meu Era por mim Botava tudo em MND Pra já garantir o Super Saiyan 2 Mas, sinceramente Tá muito difícil Um pouco de Só focar em Nisso aqui Então Ah, quer saber? Eu foquei, pronto Vai ser tudo em MND Que eu quero pegar o Super Saiyan 2 Logo, logo Android Saga Super Saiyan Stage Eu tenho que tá no Super Saiyan 2 E agora eu tenho que falar com o Kami, cara Onde fica esse Kami? Ah, é o Kami Sama Tá, beleza Vim conversar com você, Kami O que você quer? Ah, uma ameaça terrível está chegando na Terra Ele não tá se referindo ao Frieza Caramba, mano O que que tá acontecendo? As coisas estão ficando cada vez mais loucas Meu Deus, cara O que teremos que fazer? Teremos que ir pro bioma de Dirt Stone? Caraca, mano Que isso? Vai rolar loucura aqui, mano? Tá legal Cheguei finalmente no bioma Que eu tinha que chegar pra fazer essa missão Então, vambora Vença Android 19 e 20 Cara, esses Androids são fortes, né? Que até me esqueceram deles Mano, eu tive até que pegar carne Porque se eu não pegasse carne Eu acho que eu não conseguia vencer esses Androids aí Pode ir pra, vambora Start Ó, os Androids são esses dois Só que Calma aí, deixa eu uma coisa Tá, isso aqui dá mais ideia na espada Qual dos dois são mais fortes? Esse que é 8000, esse que é 7000 Esse que é mais fraco Vamos nesse aqui primeiro, galera Vamos lá, vamos lá Ó, ele é forte então, tá? E vem os dois Não tem que fazer, não Vem os dois Tem que fazer, não, cara Tá, vou dar um foco aqui Pra vencer primeiro O Androids 19 Sei lá, não tô me lembrando mais Toma, toma, toma Nossa, boa, boa Já me deu muito dano Tá, suave Tá, esse aqui já foi O primeiro já foi Agora falta o Dr. Gero Que acha que vai me vencer, né? Mas coitado, não vai nem perando Calma, calma, calma Ai, boa Cara, o Super Saiu de lendário Tá aguentando bastante Não vou negar, não Beleza, calma Tá, já era, já era, que era Agora é o fim pra ele Agora é o fim Pra este pobre coitado Caramba, calma Deixa eu acabar com esses daqui antes Boa, acabei com ele É isso, mano Boa Caraca, a gente foi muito bem, galera É, mano Não tem como vencer a gente A gente tá muito forte Papo reto, mano A gente tá ganhando muita coisa Mas a gente vai ter que treinar Na sala do tempo Pra vencer os Androids Então, galera Essa foi mais uma parque Dos 100 dias aqui De Dragon Ball E agora A gente vai ter que treinar Por muito tempo Na nossa querida sala do tempo A sala do tempo é uma sala que faz basicamente Pra quem tá fora da sala do tempo Recebe pelo menos um dia de diferença Então, 4 anos lá dentro Um dia lá fora Cara, que loucura Deixa o like, se inscreve no canal Que a gente se vê Até a próxima, gente E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto